7 tipos de bigode para homens usarem Vamos ver se Eu vejo só os outros Com a mulher nos braços fazendo assim Ai, ai A gente tá falando de bigode Parece que a gente tá falando de uma coisa muito Simples, né? Tipo, ah, bigode Você tem bigode ou você não tem bigode Mas existem diversos tipos de bigode Um que esteve muito popular nos últimos tempos É o clássico bigodinho fininho Já ouviu falar disso daí? Mano, bigodinho fininho não vira fazer, mano Tipo, no dia seguinte já tá uma merda, tá ligado? Sei lá, dois dias depois já tá uma merda Não, não vira, não vira Bigodinho fininho, cabe ali na régua Eu li pra mim, eu li pra ela O bigodinho fininho também é conhecido como Bigodinho lápis Ele é um bigode que ele era muito clássico na década de 30 e 40 Ó, o Zé Bonitinho Bigodinho do Zé Bonitinho, né? Pô, podia chamar Zé Bonitinho esse estilo Tá na ascensão de Hollywood Das grandes estrelas de cinema E ele teve um comeback agora Come Comejar Peraí, deixa eu abrir o chat aqui no navegador Senão não vai aparecer os emotes pra mim Os emotes poggers Um retorno da barbearia clássica que a gente teve Ele é um bigode um pouco mais Ó, Lucas Inutilismo Mais delicado, um pouquinho mais simples E ele talvez não funcione com todos os tipos de rosto Por quê? Ele funciona mais com rostos mais finos Rostos mais esguios Eu tenho rosto fino, rapaziada? Não? Qual que é o formato do meu rosto? É Parece um Minecraft Eu quero fazer um bigode do estilo do Minecraft Eu pareço com esse cara aqui? Compara aí, rapaziada Peraí, deixa eu fazer a cara dele Acho que dá pra fazer esse, hein? Utileza aos detalhes ali Que combinam Que harmonizam melhor com aquele tipo de rosto Se você tem talvez o rosto muito redondo Ou a cara, às vezes, muito quadradona E você faz um bigodinho fininho Fica uma coisa meio perdida ali no meio Mas o bigode fininho Ele é uma coisa que eu acho muito classuda, assim Eu, por exemplo, não sou Classuda? Eu não sou um bigode fininho, sabia? O meu bigode tem que ser um chevron Que é um bigode que a gente vai falar aqui na nossa lista Mas eu trouxe algumas inspirações muito legais de bigodinho fininho Cadê o conteúdo? Calma aí, eu tenho que arrumar o bigode Fininho, pra você se inspirar e quem sabe adotar aí no seu dia a dia Todos safados, tá? Pra deixar claro, todos esses caras são safados No vídeo de hoje Eu separei uma lista aqui dos principais tipos de bigode que existem E quais rostos eles funcionam mais ou não Pra quem não me conhece, meu nome é Edson Castro Eu sou jornalista e apresentador aqui do Manual Dome Moderno E aproveita que você está assistindo esse vídeo E já deixa aqui nos comentários pra mim uma sugestão De temas sobre barba, cabelo ou bigode Que você gostaria de ver aqui no canal Não, não vou fazer isso Eu não vou fazer isso, eu não vou cair no seu papinho A única pessoa que manda em mim É uma mulher alta De 1,85 pra cima O próximo tipo de bigode é o bigode grosso A gente falou do bigode fininho Bigode grosso, eu tenho um certo bigode grosso Vamos falar do bigode grosso O bigode grosso, ele é aquele bigode... Não tenho, não tenho Eu não tenho bigode nem fino nem grosso Eu não estou nem pra lá nem pra cá Eu não estou em nenhum dos times Bigode mais farto Ele não necessariamente cobre os lábios E ele desce aqui até a lateral do seu rosto Sem nenhum tipo... Ah não, tem que ser muito homem pra ter um bigode desse Não tem como De acabamento Ele é um bigode um pouquinho mais proeminente Mas sem... Pizentão Tem muita firula Como você vai ver que na lista Tem uns bigodes que eles precisam de acabamentos diferentes Esse bigode ele não tem muito acabamento Ele é natural Porém ele ainda não passa da linha dos seus lábios Senão ele vira um outro tipo de bigode Então o bigode grosso Ele é o bigode na linha dos lábios Sem acabamento nas laterais E um bigode mais proeminente Ele é muito comum no exército brasileiro, sabia? Então militares que chegam aí numa patente um pouco mais alta Eles podem ter aí um bigode grosso Não é à toa que tem aquela música Que fala patente alta da ala do bigode grosso É literalmente... Caralho, eu não sabia disso Isso é verdade? Ou é fique? Você ganha um passe de... Um passe bigode quando você aumenta a patente no... No exército Exército bigode Pode usar bigode no exército? É permitido aos oficiais, subtenentes e sargentos o uso de bigode Desde que discreto a parado Aí ó, é verdade Patente alta Pode usar bigode grosso Poggers Por causa disso, sabia? Animal, né? Animal? Próximo bigode que eu quero falar é o bigode... O slide de bigode... O slide de bigode... Que é um bigode que ficou muito bom Ah não, isso aqui eu vou até pular Desculpa aí quem tem esse bigode, rapaziada Mas... Lamento, viu? Lamento Meus pêsames Esse aqui não dá, né? Assistiu o filme Esse aqui não dá, né? Esse aqui não dá pra fazer Esse aqui não tem como Esse aqui pega mal Esse aqui pega mal demais Pô, não precisava nem ter incluído no vídeo Tem espaço Porque o Hitler desgraçou esse bigode Você, ah, eu vou fazer aqui pra fazer uma graça Não faça essa graça Não faça essa brincadeira Ninguém quer essa piada Não vai ser maneira Não vai ser legal Ninguém vai entender E você vai ficar saindo de nazista Tá? Então, se você sai com esse bigode na rua Saiba que você tá apto aí a tomar um soco na cara E se você quer tomar um soco na cara Tem outros jeitos melhores Se você tomar um soco na cara Bigode Hitler, não O único lugar que o bigodinho de Hitler funciona É depilação de xereca, irmão É o único lugar Que as pessoas não precisam olhar É meia dúzia de pessoas Que isso? Que isso? Xereca nazista? Eu vim fazer uma xereca nazista hoje O próximo bigode que existe aí É o bigode ferradura Que é uma loucura Você sabe o que é um bigode? Não, esse aqui tem que ser muito homem pra ter Esse bigode, ele ficou popularizado por um mano Que chamava Hulk Hogan Que ele era um... Tem que ser muito homem pra ter esse bigode aqui O famoso lutador de... Leôncio Luta livre dos anos 90 E luta livre, aquela luta livre meio... Que tem encenação Que tem o WWE WWF Que os caras fazem uns papéis Uns personagens Ele tinha um bigode que ele Vinha aqui E ele descia pela lateral do rosto Então ele é... Pô, mas isso aqui não é um bigode mais, né? Isso aqui já é parte da barba dele, né? Que rostinho lisinho que esse senhorzinho tem, hein? Esse cara é safado Né? Eu não sou muito de... Fazer juízo de valor com as pessoas, tá ligado? Assim, olhar, julgar o cara pela capa Mas esse cabra aqui é safado Cês me desculpam Cês me desculpam Mas esse cabra aqui é safado Galera, quase uma extensão do cavanhaque Só que sem a parte do queixo Eu acho Agressivaço esse bigode Ele funciona muito bem e muito queiro Porque eu acho que às vezes Se você tem a bochecha muito redonda Isso só destaca a sua bochecha Então você precisa ter um... Aí é foda, aí Esse aqui tentou ficar machão Ficou todo bonitinho, ó Que gracinha O rosto mais reto, mais quadradão E isso ainda dá uma alongada gigante Na sua cara, esse tipo de bigode Então é um bigode que... Imagina, imagina... Alongada gigante Imagina, esse aqui é o seu pai alcoólatra Que te bate Não dá nem pra levar a sério Tá ligado? Não dá nem pra levar a sério Um cara desse te batendo De soco Cê dá risada, tá ligado? Cê nem chora, cê dá risada Precisa ter um rosto mais reto Mais quadradão E isso ainda dá uma alongada gigante Na sua cara, esse tipo de bigode Então é um bigode que ele é... Olha, esse aqui é um macho peludo, hein? Jesus Christ É, é um passo pra dar merda Pra acabar com a sua cara E não funcionar É horrível É, esse aqui é bem arriscado mesmo Esse bigode Tem que ser muito daddy Pra usar um bigode desse Primeiro, já é um bigode Que não se usa com 1,70m de altura Não cabe Não cabe a hominhos de 1,70m usar esse bigode Não cabe Tem um bigode rabo de macaco também Que é outro que não Rabo de macaco Já viu qual que é? Que faz assim? Não Nunca Nem tem foto Que é pra você nem fazer essa merda Tem um... Eu quero ver, pô Eu quero ver Bigode rabo de macaco Nossa Nossa Ah, mas é diferentão, tá ligado? Tipo, se você quer ser diferente Se você quer ser diferente, ó Aí, ó Rabo de macaco Isso aqui parece um bigode que o Defante faria De Zoas Uma que é uma opção muito estilosa Que é o Beard Stash Que eu chamo de bigobarba Se você reparar na nossa lista Eu não peguei nenhum estilo Que tenha barba envolvida Porque às vezes você tem uma barba muito grande Um bigode muito grande Eu acho que é meio que roubar Eu boto isso mais em estilos de... Roubar? Tá chitando Tá chitando no bigodismo Barba Mas o Beard Stash é quando você tem um big... Eu vou bigodar, hein? Eu vou bigodar, hein? Bigode, mano Pera, o vídeo chama 70 tipos de bigode? 70? Ele só falou uns 5 Ele vai falar os outros 65 nos próximos 4 minutos? ...e você tem uma barba um pouco mais rala Então você mantém a sua barba num... São 7? Ah, tá, tá Então eu sou burro Porque aqui tá escrito 70 E eu não cogitei que pode ser 7 ... uma altura muito menor que a do seu bigode Então você deixar... Sinceramente, vocês são uma vergonha Sua barba na altura de uma máquina 1 De uma máquina 3 E um bigode Isso é legal porque você dá uma harmonização melhor pro rosto E é uma opção um pouquinho menos agressiva Eu durante um tempo eu usei muito bigode Porque eu gostava muito de bigode Só que se eu deixasse só bigode Eu não pegava ninguém Eu percebi que tava vez que eu deixava só o bigode Eu não transava Então eu deixava a barba um pouquinho mais curtinha Porque... É uma boa estatística pra se basear, né De bigode o cara não transava O que é isso, mano? Você fala coisa feia Eu, hein? Eu, hein? Pô, tô até meio... Tô até meio tonto Por isso que você é virgem, pisca Aí, ó Então é isso O que é isso? Eu... Talvez esteja... Talvez esteja tudo respondido aí, ó Por isso que você não sabe o que é clitóris Porra, mano, os caras se acham, tá ligado? Os caras não sabem passar uma informação sem ofender, mano E aí, você sabe o que é clitóris, mano? Tem a humildade de explicar, tá ligado? Tem a humildade de chegar aqui e explicar Fica se achando aí, mano Ah, eu sou o cara Só porque eu sei o que é clitóris E aí, mano? Eu não sei, mano Explica com humildade o bagulho O meu bigode E eu podia ter um bigodão E a barba numa altura um pouco menor Mais agradável E aí, minha vida sexual se manteve inteira Ah, não, mas... Ó as fotos que os caras usam, né? Ó, só a Shed Só usa a Shed De foto Só usa o Mega Omega Shed Alpha Giga Deris Outro bigode que eu acho iradaço É o bigode chamado de Chevron E ele foi um bigode muito popularizado Pelo Tom Selleck E pelo Fred Mercury Nos anos 80 e nos anos 90 Lembra que eu falei que o bigode grosso É aquele bigode que ele para na altura dos lábios Ele não tem acabamento na lateral O bigode Chevron Ele tem acabamento Então não é só você deixar ele crescer naturalmente É você fazer um acabamento quase que na diagonal E aí E aí Obrigado.